Nessas ruínas, podemos observar algumas madeiras no meio da parede que eram usadas para absorver o impacto dos terremotos. Nessas ruínas, podemos observar algumas madeiras no meio da parede. Nesse dia, nós visitamos uma fonte de água dentro de Petra e depois fomos almoçar com os beduínos. Nós comemos frango e batatas. Música 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 Ao anoitecer, fomos assistir a um show de luzes e velas no tesouro de Petra. Foi muito bonito. Eles colocaram velas em todo o caminho desde a entrada do complexo até o tesouro. Música 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 No outro dia, no outro dia, recebemos uma tatuagem de reino na mão e depois fomos levadas até a fronteira da Jordânia e Israel. Música 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 Música